Voltamos Brasil, depois do sucesso da Raquel e da Aninha aqui, né? Arrasando, dando dicas poderosas, com pisse pra ficar aquela orelha bem feminina. Faz meninos também, viu gente? Tô na feminina porque eu fui lá, coloquei. E agora fazer um sabonete lindo. Eu tô aqui já apaixonada, que eu tô vendo que ela trabalha com a coisa da energia, um sabonete que tem pedras aqui. Silvana, Niveiro, bem-vinda. Tudo bom, amada? Oi, Nani, tudo bem? Prazer estar de novo aqui com você. Ah, coisa boa! O que você vai ensinar hoje? Qual sabonete? Então, nós estamos chegando no dia da... ...antesanais. Então, Nani, hoje a gente vai fazer um coração pras mães. Certamente o dia dos namorados que estão chegando também. Também, né? Sim. E aí, tá vendo? Tem vários modelos, tem várias ideias, essas caixinhas. Porque às vezes a pessoa trabalha com o artesanato e a pessoa fica um pouquinho sem ideia. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou embalar? Então, sempre vem essas dúvidas, né? Então, eu trouxe aqui hoje essas sugestões de embalagens. Trouxe vários modelos. Saboaria artesanal natural. Isso, exatamente. Cosmetologista. Tudo isso aqui é tudo natural, esses sabonetes. A única coisa que tem a mais, que não é natural, são as essências. Mas as cores, tudo natural, tudo obtido de extratos das plantas. Aí, à medida que a gente vai fazendo, eu vou explicando. Por favor, Amada, você sabe que esse espaço aqui é tudo seu, eu vou ficar aqui aprendendo. Aqui, são o que nós chamamos de base de glicerina. Então, isso aqui foi eu que fiz, preparei, a gente escolhe os óleos. Então, aqui tem óleo de coco, tem óleo de palma, tem óleo de rícino. Então, tem tudo aqui. Aí, o que a gente faz? É, derrete, né, pica, derrete no banho-maria. E aí, essa aqui já é a etapa. Então, eu trouxe esse pouquinho aqui, só pra gente fazer esse sabonete. Tá bom? Então, isso aqui já é a base, já. Ela tá sem nenhum, que nós chamamos de aditivos, né? Então, nós vamos agora incrementar. Então, eu trouxe aqui, ó. Essa barra a gente consegue comprar pronta? Consegue. Tem pessoas que não fazem, assim, da sabonificação e já compram pronta. Então, ela pode já comprar, ela pronta, nessa etapa já pronta, pica e derrete. Aí, aqui, olha só. Esses extratos aqui, Dari, são eu mesma que faço. Você vai colocar calmante, né? Isso, essa aqui é a aloe vera, tá bom? E essa daqui... Ah, vou passar os ingredientes pra quem tá em casa? Isso, exatamente. Coloca na tela, tem como aí? Isso. Ó, nós precisamos, para o sabonete, 500 gramas da base de glicerinada branca, 15 gramas de extrato de aloe vera, 15 gramas de extrato de calêndula. Isso, é. Estou falando pra vocês. 20 gramas de essência de cereja e avelã, corante rosa, até chegar na cor desejada. Isso. Se é muito amor, vamos colocando mais rosa. Bom, então, isso aqui é o extrato de aloe vera. É tudo pra... É, isso aqui foi tudo eu que preparei esses extratos, que a gente colhe as flores e as plantas e nós extraímos com glicerina e alco. É uma alquimia, né? Aí aqui também, todo natural, tá vendo? É um sabonete relaxante. Isso. Ele é relaxante, ele é calmante. Porque é por causa das propriedades. Tem a camomila, ela tem essa... É a calêndula, né? Calêndula. É, calêndula. Às vezes confundo as duas. Elas têm essas propriedades. Ela tem essa propriedade calmante. Ela é hidratante. A aloe vera é cicatrizante, a babosa, né? Então, ela tem muitas propriedades. Aí, ó, só misturar. Aí aqui eu venho com a essência. O cheirinho. Isso. Tem que dar curso também? Do curso. Do curso. Eu ensino as pessoas a fazerem os extratos, né? Que máximo. Isso é um curso interessantíssimo, hein? Aí a pessoa aprende. Aquele láz lindo, essa cor aí, esse rosa aí. É, tem esse rosa e tem esse aqui. Qual que a gente coloca, hein? Esse aqui? Então, vamos lá. Esse aqui é o pigmento, ele é natural. Chama mica. Bem pouquinho, né? É, bem pouquinho, porque ele pinta aquela beleza. É só isso aqui, Nani, pra fazer um sabonete. Quanto a gente gasta, mais ou menos, pra fazer um sabonete desse? Quanto a gente pode colocar pra... Ah, acima do preço que você gasta pra você faturar. Porque depende do lugar, a gente sabe. Depende do bairro, depende da região, né? Exatamente. No mínimo, o percentual fica mais fácil. Olha, a pessoa gasta, mais ou menos, pra fazer um quilo de sabonete, ela vai gastar em torno de 40 reais. De 40 a 50 reais. E ela vai vender... Um quilo. Um quilo dá quantos sabonetes? Um quilo vai render 10 sabonetes. Quanto que você vende, mais ou menos, uma caixa dessa? Uma caixa dessa, que tem um, dois, três, quatro, cinco sabonetes. Nós vendemos por peso, por grama, né? Então, se cada sabonete desse tem 100 gramas, nós vendemos por 12 reais a cada 100 gramas, entendeu? Então, vai ser um, dois, três, doze vezes cinco dá 40. Bom, dá pra arredondar pra 60 reais esse kit, tranquilo, porque ele já vem... Porque tem o gasto do material da caixa. Pode colocar também a fita, né? Então, quanto mais... Muito valoriza o seu trabalho, né? Tudo. Eu gostei desse aqui, eu quero mostrar. Ele tem um cristalzinho. Isso, esse aí vem com as pedras. Isso aqui tem pedra, ó. Vou mostrar aqui. É que eu vou virar pra vocês. Ó. Qual a influência, qual a energia dessas pedras que você trabalha? Cada pedra, aí tem até aqui, olha, essa daí é a pedra do amor, né? A pedra do amor, Cauê. Aqui, ó. Peguei a pedra do amor aqui, ó. Então, ela é o quartzo rosa e a ágata rosa. Adorei a pedra do amor, a pedra do amor vai bem. Ai, eu sou apaixonada pelo amor. Pedra do dinheiro, pelo amor de Deus. Aí tem a pedra, essa daqui. Não, tem da proteção. Isso, da proteção e da saúde. Turmalina negra aqui, cristal branco. Isso. Turmalina absorve tudo que tá de ruim, viu, gente? É a pedra que tira tudo que tá de ruim, viu? Olha isso. Vou mostrar outra, porque a gente é dessa. Essa daí é a saúde. Essa aqui é a saúde, o verde. Não tem dinheiro, não. Não tem citrino aqui, não. Ó. Saúde, meu bem. Com saúde, tudo fica mais fácil. Sem saúde, não adianta dinheiro, não adianta nada. Saúde. Aqui tem duas coisas maravilhosas. Olha, e esse aqui, esse pingentinho aqui, menina? Que coisa fofinha. Então, né? É pra dar um charmezinho. Esse é plástico, não é, pedra? Que coisa fofinha. Tá vendo? Prontinho. Ai, que graça. Aí deixa aqui esfriar, pode colocar na geladeira pra acelerar o processo, né? E ele, conforme ele vai esfriando, ele vai endurecendo. Entendeu? E aí, é rapidinho. Aí, o final, esse aqui, foi com essa base aqui que eu fiz, né? Então, eu já trouxe, ele já endureceu, tudo mais. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um charmezinho nele. Vamos dar uma maquiada nele, né? Então, eu trouxe aqui essa mica bronze. Eu pego o mesmo pincel que a gente usa pra fazer a maquiagem, né? Olha essas aqui, gente. Olha essa caixa que linda. É. Aí vem aqui, olha só. É tudo tão lindo, né? A gente tem mania, né? A gente coloca no banheiro, lá no lavado, depois ficou um dó de lavar a mão. Ah, então, né? Ah, tem marinho. Só que ele tem muitas propriedades pra pele. Então, eu, quando as pessoas falam, ah, eu guardo na gaveta, eu falo, gente, a gente tem também sachezinhos próprios pra isso, né? E você vai pintando. Dando uma batidinha. É igual fazer a maquiagem mesmo, né? Como que tá na sua rede social? É lá, através de lá, você tem... Isso, lá tem todos os links, né? Onde as pessoas podem adquirir as bases, as essências, o curso. Você tem loja, espaço físico? Tem. Não, espaço físico eu não tenho, não. Não, é só online. É a Mimo Saboaria. Tem o... Mimo. Mimo Saboaria. A gente tem até uma promoção, né? As pessoas que... Tem pra mocinha? Tem, tem pra todos. Tem promoção? Eu quero saber se tem pra mocinha. Qual que é a promoção que você tá vendo? A promoção é a seguinte, ela... A cliente compra, né? E ela, se ela quiser postar foto do trabalho dela, porque a gente gosta de ver o trabalho, né? E aí ela sobe a hashtag, fui mimada. Fui mimada? Fui mimada, pela Mimo. Que aí você compartilha? Isso, compartilha, aí a gente faz sorteio, faz um monte de coisa. Aí a mulher gosta de compartilhar, já vai divulgando o trabalho dela, né? É, exatamente. Eu compartilho o trabalho e elas vão divulgando. Olha só, né? É que lindo que já fica, né? E esse corante, ele é natural, ele não agride a pele. Sim, não dá alergia, né? Aqui, aqui, ó. Exatamente. Olha só que lindo que ficou. Já muda, né? Passei a mica bronze, já muda totalmente. Quanto tempo que é um curso, por exemplo, feminista, curso finais de semana? O curso, ele é online. A pessoa compra... É horas, então? Isso. E aí ela tem acesso aos vídeos, onde eu ensino a fazer todos os sabonetes aqui, tem no curso, né? O que mais sai, assim? O que as pessoas mais gostam aqui? Olha, as pessoas gostam muito mesmo. A camomila, a calêndula, né? E a aloe vera, foi esse que eu fiz hoje, que é assim, e a lavanda. Ah, eu adoro lavanda. Que são assim, e a argila também, que esses aqui são argila, tá vendo? São argila? São argila. Esse aqui é argila vermelha com amarela, esse aqui é açafrão. A açafrão? Ele é anti-inflamatório, tem poderes, assim, incríveis pra pele. E esse aqui é a mistura de carvão ativado com dolomita. E pra que com carvão ativado? Carvão ativado é pra uma pele oleosa. É? Então, aquela pele acneica, pele masculina, porque ele faz aquele processo de, ele retira as impurezas, né? Maravilha, então esse é facial. É facial, todos esses é facial. E argila vermelha, argila vermelha, ela é boa que ela aumenta o tônus da pele. Ela tem essa propriedade. Então, enrijecida aí. Isso. Então, aí a gente vai fazendo as combinações com as propriedades. Esse aqui é de quê? Esse aqui. Esse aqui também, esse aqui é camomila. Esse aqui, eu fiz com esse extrato aqui, pra você ver como não precisa usar corante. Eu fiz com esse extrato aqui, que é o extrato de abacate. Então, eu já compro o abacate em pó, né? E obtenho esse extrato e ele dá essa corzinha aqui. O que é o extrato? Como que é feito? É o pó com óleo? É, o extrato, na verdade, é o quê? Eu falei, é a... Você pega a planta, você vai retirar as propriedades. Não, eu sei que você absorve, mas como que você faz, por exemplo, pra chegar nessa cor do abacate? Hoje vende, tem o pozinho já? Já é o pozinho. Já é o pozinho que ele entra em contato com o solvente, né? Que a gente chama solvente, a glicerina e o álcool. E aí ele fica uns sete dias em contato com esse solvente. Já absorve a cor. Aí depois é só coar, passar pela peneira. E ele já fica assim, com essas cores incríveis. E a gente consegue comprar tudo isso também? Consegue, consegue sim. Então, é o nome da loja? É Mimo Essência e Mimo Saboaria. Mimo Saboaria e Mimo Essência. Isso, isso. E esse sabonetinho aqui? Tudo dia das mães, dicas? Isso, dica pro dia das mães. Aqui, olha só. Ah, que fofinho, gente. Olha, você pode ser criativa e fazer o presente da sua mãe. Isso. Não precisa aí, tá sem dinheiro. Uma caixinha super simplesinha. E essa caixinha aqui... Já faz o presentinho. É baratinho. São as meninas do grupo também. Eu tenho uma pessoa que faz, que personaliza. Aí ela fez pra trazer aqui, pra ter essa ideia também. Fica super bonitinho, né? E é um presente? É um presente. Esse aqui, olha só. Também tá bonitinho. É. Esse aqui já é outro processo. Esse aqui a gente não é glicerinado. Esse aqui eu não coloco glicerinado. Dá mais trabalho fazer esse sabonete ou o líquido? Eu adoro sabonete líquido. Gente, depois dessa pandemia, então acho que nunca mais na minha vida eu encostei a mão no sabonete dessa baixa. Eu vou experimentar. É maravilhoso. Então, o sabonete líquido... É aquela dúvida que ficou na pandemia, né? Eu não vou pegar sabonete quando a pessoa colocou a mão. Eu vou pegar o vírus. Eu vou me contaminar. Ficou essa neura todo mundo, né? Ah, mas é mesmo, né, Nani? Vem fazer um sabonete líquido aqui pros neuróticos como eu. Vamos fazer, sim. Ele é bom. Ele é rapidinho também. Faz umas misturas aí, uma alquimia. E aí ele fica com a viscosidade certinha. E fica lindo também, né? Fica, fica aquela cor. Pode fazer um perolado. Pode até colocar a mica. Porque eu tenho uma mica pérola, que ela fica linda no sabonete. Aquele sabonete bem assim, você olha assim, parece tipo um zucãozinho. Fica super fofo. Sério? Super legal. Mas é que essas cores são tão lindas, hein? São vibrantes, hein? São, são bem vibrantes. Olha que coisa mágica, gente. E nosso sabonete, vamos fazer mais uma aqui? Porque tem um tempinho, né? Vamos fazer. Vamos ver. Terminar esse daqui. Quantos alunos já passaram pelo seu curso, mais ou menos? Olha, nesse curso dessa base aqui, já passaram mais de 200 alunos. Esse curso de sabonete, Nani, já, ele é mais recente, né? Tem cerca de um mês. Então, por enquanto, tem em torno de 60, 70 pessoas matriculadas no curso desse sabonete. Porque isso aqui é sabonete pra iniciante, né? Então, a pessoa que nunca teve um contato com sabonete e tudo mais... Acabou de mais fácil pra fazer, né? Quer ver? Vou passar agora essa mica aqui, ó. Rosinha. Só nos detalhezinhos. Então, pra quem gosta também de fazer maquiagem, né? É. Os homens estão procurando muito artesanato? Procuram. Procuram bastante mesmo. Principalmente, sabe o que os homens gostam? Eles gostam de fazer a mistura com os óleos. De começar desde o início. Escolher os óleos e fazerem a sabonete. Óleo pra banho, óleo pra massagem também. Isso, exatamente. Então, eles gostam bastante. Eles procuram bastante essa arte da saboaria. Porque esse aqui, ó... Deixa eu só te mostrar de novo. Porque esse aqui é uma outra técnica. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui são aquelas micas, né? As cores. E a gente vai intercalando. Então, esse aqui não é um glicerinado. Isso aqui a gente chama de cold. Você faz também desde o início. Não coloca a glicerina. Vou mostrar aqui, ó. E aí dá pra fazer vários desenhos. Tem pessoas que fazem paisagens com ele. Aí tem que ter muita... É. Aprenda. Aí faz bastante e fica assim... A gente não pensa se prender não, amiga. Bastante alunas que me relatam o seguinte. Principalmente na pandemia aqui. Aconteceram várias coisas. Pessoas que perderam, né? Faliram, muita gente. Todo mundo buscou no artesanato uma conta de renda. E também terapia. Acabou entrando e fazendo isso aqui. Porque você poderia ficar a tarde toda. Principalmente que você trabalha com cores. Cores vibrantes. Você trabalha com plantas. Alegria. Você tem esse contato, né? Com a natureza, com as plantas. E você vai passar na pele também. Vai ficar muito mais feliz. É um banho maravilhoso, né? Senhor, convida todo mundo pras redes sociais. Vamos lá, gente. Olha. Silvana Liviero. Doga lá no Google. Silvana Liviero. Você vai encontrar os cursos. Você vai encontrar a rede social no Instagram. Silvana Liviero. E também Mimo Saboaria. Onde também eu mostro todos os meus trabalhos. Os trabalhos das alunas. No Facebook, você pode entrar. Se você tiver dúvida, é Saboaria para iniciantes com Silvana Liviero. Aí você pode entrar. Tem um grupo bem grande mesmo. E as pessoas, a gente se ajuda. A gente se interage. E é muito legal mesmo. Muitas pessoas participam. E você vai ser muito bem acolhida e acolhido, né? E acolhide. Obrigada, viu? Tá bom, Nani? Foi um prazer estar aqui. Adorei. Parabéns, viu? É, obrigada, Nani. Obrigada a você. Muito obrigada pelo convite. Artesanato é vida, gente. Aqui sempre temos o cantinho do artesanato. Eu vou para o intervalo comercial. É um minutinho só. Vou voltar com a maravilhosa da Jéssica Oliveira. Sensitiva. Claro que eu vou fazer muitas perguntas. Tem dúvida? Daqui um minutinho, você se liga aí. Você vai prestar atenção no que eu vou perguntar. Tchau.